Existem dois tratamentos iniciais para câncer de próstata quando ele está restrito à próstata. Quando ele não saiu da próstata e foi para outros órgãos, que a gente chama de doença inicial. Uma é a prostatectomia, que é a cirurgia de retirada da próstata. E a outra é a radioterapia com hormônio-terapia ou só radioterapia. Os dois têm a mesma chance de cura, se não se diferem um pouco em termos de efeitos colaterais. Quando você opera a próstata, faz a prostatectomia, a ideia é que o PSA fique zerado, nunca mais suba na sua vida. Se o PSA começa a subir, o que pode estar acontecendo? Ou sobrou tecido prostático da cirurgia normal, e aí talvez você possa só acompanhar ao longo do tempo, se ele não subir. Se ele subir gradativamente é porque deve ter sobrado câncer de próstata em algum lugar, ou que esse câncer de próstata tenha saído antes da cirurgia, e esteja no osso, no linfonodo, pequeno ainda, você não consegue detectar. Essa resposta eu não vou poder te dar porque hoje está mudando radicalmente tudo o que a gente faz. A gente tem estudos que você pode fazer bloqueio hormonal com apalotamida e enzalotamida. Tem dois estudos recentes, um é Spartan, um outro eu esqueci o nome. Tem gente que faz radioterapia de resgate, tem gente que espera subir. Essa é uma área de super controvérsia e vão ter dados novos na ASCO para mexer mais ainda com isso, para a gente ver qual seria o melhor tratamento. Tem gente mexendo com PET com PSMA, que é um PET mais detalhado, tem em poucos lugares. Então cada caso vai ser um caso, existem múltiplas alternativas. O valor de PSA especificamente não vai ser super importante nisso, o valor de seguimento vai ser mais importante. Então a recomendação aqui é como todas as outras, consulte com o seu médico e veja aí o que ele acha mais interessante para o teu caso, porque o teu médico conhece todos os detalhes, vai saber te orientar no teu caso especificamente. Pergunta difícil, viu? Porque a medicina tem algumas coisas que são a vida, tem algumas coisas que são as áreas cinzentas. Tem coisas que a gente sabe, coisas que a gente não sabe e coisas que a gente está em processo de descoberta, ou processo de mudança, que são as áreas cinzas. Essa área aqui do que fazer quando o PSA sobe depois da prostatectomia é uma área super cinza, está mudando rapidamente, vão ter opiniões distintas. A gente faz uma reunião lá no hospital com o pessoal do Dana Farber, que é o hospital dos Estados Unidos. E quando dá esse tipo de caso, a controvérsia é imensa, sabe? E curiosamente os americanos são super conservadores, eles observam muito mais do que a gente. A gente quer tratar antes deles e eles querem segurar mais os casos e tentar entender o que está acontecendo antes de oferecer um tratamento. Então tem um pouco da opinião também de como você observa os dados. Então, caso a caso. E aí Obrigado.